A CIDADE NO BRASIL História do Parque Guell Parque Guell O Parque Guell é uma das obras mais emblemáticas de Antony Gaudi em Barcelona e possui uma história fascinante que reflete a visão inovadora do arquiteto catalão e o contexto social e econômico da época. E é incrível como o clima em Barcelona muda drasticamente do sol para a chuva, da chuva para o sol. Neste momento, chuva. Concepção e Planejamento Encomendada por Eusebi Guell, o projeto do parque foi encomendado por um rico empresário e mecenas de Gaudi, Eusebi Guell. A ideia original era criar um conjunto habitacional de luxo, inspirado nas cidades-jardins inglesas. Quanto à localização, a cidade de Barcelona abaixo, o Hotel W lá na frente, próximo à praia de Barceloneta. O início da construção foi de 1900 a 1914. Gaudi, juntamente com outros colaboradores, trabalhou na criação de um espaço que integrasse natureza e arquitetura de forma harmoniosa. A construção do parque começou em 1900 e continuou até 1914. Mas somente duas casas foram construídas. E em uma delas, Gaudi morou durante dez anos. Em relação ao projeto original, a urbanização era exclusiva. O plano original incluía a construção de 60 casas em terrenos espaçosos, com áreas comuns, viadutos, passarelas e um grande parque central. A localização foi escolhida pela sua vista panorâmica sobre Barcelona e o mar Mediterrâneo. Mas houve uma falha comercial. O projeto não teve sucesso comercial devido à sua localização relativamente distante do centro da cidade. E a falta de interesse na compra dos lotes, apenas duas casas foram construídas e vendidas. Apesar do fracasso do projeto habitacional, a construção da infraestrutura pública continuou, resultando em um espaço único, com elementos arquitetônicos e paisagísticos distintos de Gaudi. Em 1922, a família Gaudi doou o parque à cidade de Barcelona, que o transformou em um parque público. E lá embaixo, aquela avenida toda arborizada, é La Rambla, um dos centros comerciais mais importantes de Barcelona. Começando na Praça Colom, onde tem a estátua de Cristóvão Colombo. O parque é famoso por suas estruturas coloridas, mosaicos vibrantes, formas orgânicas e a integração perfeita com a natureza. Entre os elementos mais conhecidos estão o salão das 100 colunas, a escadaria com a fonte em forma de dragão ou salamandra, e o banco ondulante decorado com trecadiz, que são fragmentos de cerâmica. Telhado feito todo em cerâmica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o banco ondulante decorado com trecadiz, que são fragmentos de cerâmica. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aqui está o Salão das 100 Colunas. Em 1984, o Parque Guell foi declarado patrimônio mundial pela Unesco como parte das obras de Antony Galdi. Hoje, o Parque Guell é um dos pontos turísticos mais visitados de Barcelona, atraindo milhões de visitantes anualmente que vêm admirar a genialidade de Galdi e a beleza única desse espaço. É um símbolo da criatividade e do espírito inovador que caracteriza a arquitetura modernista catalã. Antony Galdi Antony Galdi Um arquiteto catalão amplamente considerado um dos mais importantes e inovadores arquitetos do movimento modernista. E aqui a antiga casa do Segurança do Parque Guell. O interior completamente feito com curvas e o interior um pouco claustrofóbico. E aqui a entrada oficial do Parque Guell. Muito bonito. Era para ter sido um condomínio de luxo que não deu certo. Foi feito na época que iniciou a Primeira Guerra Mundial, 1914, ninguém tinha dinheiro para comprar e não foi um sucesso comercial. Hoje, com certeza, seria um sucesso comercial. Nem que fosse às custas de astros do rock, jogadores de futebol e políticos. E virou o parque desde então. Realmente uma história linda. Antony Galdi, o arquiteto que desenhou tudo isso. E aqui a entrada oficial do Parque Guell. O parque Guell O parque Guell O parque Guell O parque Guell Parque Güell, outro destino inesquecível de Barcelona. Parque Güell.